MÚSICA Me lançaram pedra, roubaram de ti Deu ser um canto pra que fosse o teu fim Pensaram que você já tinha desistido Mas não sabiam que você estava escondido Nesse tempo todo ninguém podia imaginar Que Deus estava com você e estava te ensinado Sua vida é segredo, só Deus pode desenhar Não adianta questionar Espeçar, só por encher o momento Que não entenderam o que está acontecendo Coisas de Deus, só ele entende E você só entende Mas tem um dia Aos entende da terra Aos entende do céu Especiam como unidade Deu ser um canto pra que fosse o teu fim E você só entende do céu Um adorador, eu quero ser Deus em fogo de baixo, de jantar De todos os olhares, de todos os lugares E é revista apenas pelo olhar de Deus E isso não me invadir É necessário passar por este momento E não entender o que está acontecendo Pois a de Deus só é ninguém E você só entende lá na frente A gente da terra presente no céu Que reticam com muitos lembrados por Deus Uma voz que quando calma em silêncio Faz o céu inteiro escutar Deus em fogo de baixo, de jantar Deus em fogo de baixo, de jantar Deus em fogo de baixo, de jantar Esse é o mundo, esse é o mundo Um adorador, eu quero ser Deus em fogo de baixo, de jantar Deus em fogo de baixo, de todos os lugares E é revista apenas pelo olhar de Deus Deus em fogo de baixo, de jantar 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 E virando os seus olhos, guarda-me, embaixo de sua casa, solta-me. Meu Senhor, meu protetor, meu refúgio, meu escudo, meu libertador. Meu Senhor, meu protetor, meu refúgio, meu escudo, meu libertador. Se eu respondo demais, se eu me soltar, se eu me soltar, se eu me entender, eu quero brigar. Percebido nesse mundo, um adorador, eu quero ser. Eu me soltar, se 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 eu me soltar. Eu me soltar, se eu me soltar, se eu me soltar, se eu me soltar. Amém. Amém.